O projeto Incubadora de Empresas realizou uma série de palestras para a comunidade em geral. O objetivo do programa é incentivar o empreendedor. A PUC Goiás organizou um seminário para apresentar o projeto Incubadora de Empresas, coordenado pelo professor da PUC, Ricardo Dias. É um órgão que ajuda as empresas que estão sendo criadas a desenvolver. A Incubadora visa reduzir a possibilidade da empresa quebrar, a possibilidade da empresa não desenvolver. A Incubadora de Empresas da PUC vai possibilitar a transferência de conhecimentos inovadores, gerando novos negócios. É um mecanismo privilegiado de começar uma integração que garanta a transferência de conhecimentos inovadores, incubadores, fortalecendo novos negócios, novas empresas e novas iniciativas. E os alunos já podem contar com a Incubadora, que está funcionando na área 1 da PUC. E nós estamos negociando um espaço onde vão ser montadas sete salas para sete empresas. Nós vamos formar em sala de aula empreendedores e fazendo a pré-incubação.